Bora galera, vamos saindo de Paris Chega, tem que passear muito quente, muito quente Mas é legal, gostei, foi magnífico Faltando roçar um pouco aí no meio, mas deixa pra prefeitura isso aí O lugar é maravilhoso, é uma arquitetura muito legal O que me chama a atenção é o tanto de arquitetura, museu, catedrais É colossal Você não vê nada assim de tipo, ver, mas é muito pouco Construções modernas, é tudo antigo, tudo construções antigas E imperfeitas as condições Você não vê pichações, muito pouco aqui nos lugares assim da área central É mais periferia, nos prédios públicos não vê pichações, não vi Tem muitas homenagens, muitas estátuas Petit Lice Johnson Johnson Tem uma estátua, tá valendo ali Esse canteiro central que vocês estão vendo aí no meio É pra estacionamento, é tipo um estacionamento privado É um dos moradores, o pessoal paga ali uma taxa e deixa o carro ali Não circula veículo, é um estacionamento de rua Pro carro não ficar na rua, ele fica nesse estacionamento aí no meio do Depois como se fosse uma garagem Que é uma área bem arborífica É arborífica, é uma coisa assim Arborizada né, arborizada, uma avenida bem arborizada Passei bastante Os lugares tem bastante fila, assim, esses lugares muito Frequentados, que nem na torre lá, você teria que praticamente perder um dia todinho Pra entrar, subir lá em cima da torre Subir lá em cima, se é subir, é lá em cima né Eita, a português aí Assassinando O trânsito é bem, bem, bem confuso Bem, não tem divisão de faixas Assim, algumas ruas tem, outras não tem Então é muito, muito confuso Muito confuso É tipo, parecendo o trânsito da Índia, entendeu Corta aqui, vai pra lá Super perigoso Bem desorientado Olha como vocês podem ver Não tem, um, uma regra certa Os pessoal bastante Olha, grita ali, um, 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 um aventador Se não me engano, é o Lamborghini Linda, olha Vocês viram bem no cantinho da esquina lá Dá um pause no vídeo e volta lá que vocês vão ver E, então é assim Não tem aquelas coisas, nada de, de Dizer assim, que é sujo, sujo, mas é Deixa eu ver aqui O que é que ela falou aí, deixa eu ver, peraí Repetindo Mas é bonito O país é extremamente lindo A arquitetura, uma mais linda que a outra São extremo Assim É diferente de tudo que você já possa ter visto no mundo É uma coisa única Por isso que muita gente vem aqui É Tem Só que não é tão seguro assim Quanto lá na Suíça, né Tem muito estrangeiro Muita gente circulando na rua Então A gente que vem de fora tem que estar tomando cuidado Como em todo lugar, né Cuidar de um roubo Cuidar com carteira Cuidar com coisa Não dá pra vacilar muito não, né Graças a Deus Não fui roubado Não fui assaltado Não perdi nada Não deu nada errado Não tive nenhum acidente Mas Tá ótimo O povo aqui é bem Bem grossinho no trânsito Mas O lugar é um espetáculo Vocês estão vendo aí Estamos saindo agora Vamos partir pra Suíça Vai lá Esse pé está meio lento Pra orientar Deixa a gente bem perdido Tem que fazer umas atravessadas loucas Aqui Muito legal Tá muito calor aqui Deve estar Acho que Uma sensação térmica Uns 27 28 graus Para mim é calor Olha lá Tive sentido o porto de uma moita Muita 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 A 13 Versalhes Não vi tanta polícia Assim Como eu imaginava Achei que poderia ter muito mais Vi O pessoal do exército Bastante armado Com fuzis Mas Eu não vi Assim Muita 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 polícia Não Acho que eu não vi Não vi um ou dois carros De polícia Mas é que Aqui é É o sistema deles Não tem Aqueles Desespero Eles saem mais Pra ocorrência Mesmo Passar um túnel Parece que tem um carro Não interditando A faixa Daqui Qual faixa Que eu permaneço Senado Meio Vem radares Aqui Velocidade 70 Eu Achei o Rio Sena Limpo Assim Eu achei que era um Tipo um Tietê Mas não é não É limpo Até assim De vista Claro Claro que não é água potável Mas é É um Rio Limpo Comparado com os rios Que você normalmente vê Atravessando no meio de cidades Achei bastante legal Foi num desses túneis aqui Que morreu a Lady Diner A princesa Diana Só não sei Precisamente qual Mas foi num desses túneis aqui Que eu passei Eu sei que eu passei nele Mas não sei Precisamente qual deles Qual deles que é Foi num desses túneis Desses Adultos túneis aí Que Que ela morreu Aqui acho que não tem mais muito segredo É a A retona só aqui Velocidade de 70 Muito Muito trânsito aqui As bifurcações Os ajuntamentos O povo aqui é bem doidão No trânsito Bem diferente da Suíça Suíça se dirige Tranquilo Porque todo mundo Cuida um do outro E aqui não É meio Brasilzão mesmo Olha o caminhão Os ajuntamentos Renovação Prêmio aí do lado 430 Não vi assim Muitos carrões Como na Suíça Que tem muita Porsche Mercedes Lamborghini Ferrari É isso aí Que vocês estão vendo Vê também Mas não tanto Deixa eu ver Qual faixa Que eu permaneço Vou pegar A A4 A4 Ou A6 Se você é A4 Mente e nonce Daqui a pouco Começa a fluir O trânsito É só esse pedacinho O trânsito É só esse pedacinho 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 Então é normal de pesca, mas é bom de noite. Então é bom de pesca, mas é bom de pesca. o rodo que o rodo tem que pegar a direita aqui baixando a direita se tiver errado Ser errado é não Mas acho que não, acho que tá certo Vamos ver Nossa, que som fácil Alô galerinha, vou fechar aqui o vídeo Já essa parte aqui a gente já filmou na vinda Deixar um pouco Tá muito reflexo no vidro Tá super ruim Então, é isso aí Ali é a Microsoft Na frente aqui Aquele prédio bonito, vocês estão vendo lá, é um hotel Logo embaixo Ali tem A Asus Asus, né, que é a coisa que faz computador Asus, Asus Asus e a Microsoft Aqui é a TFI Que é tipo uma rede globo do Brasil, né A TV daqui É uma TV É TF1 TF1 TF1, fala em francês É um Emissora de televisão Das principais E agora aqui é só mais esse trânsitozinho Já filmei na vinda Vou fechar pra vocês E espero que tenham gostado do vídeo Encerrando aí Esse trecho Se tiver mais alguma coisa interessante na viagem Eu vou filmar pra vocês Beleza? Valeu galera Tchau 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 Tchau